Lintos vandalumes Ui, eu ouvi um rostro Um monstro com galhadas Um monstro com o ar Nós vamos acampar Nós vamos acampar Ia, 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 oh Nós vamos acampar Como está escuro Que é isso ou não? Um monstro orelhudo Um monstro, um monstro, ah! Olha o papai Você me deu um churro Oh, não tenha medo Está tudo bem, bebê Nós vamos acampar Nós vamos acampar Ia, 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 oh Nós vamos acampar Ah, crianças Tem algo nos agustos O que é este som? Um monstro com três chifres O monstro é o monstro! Papai, papai, aqui Estamos assustados E a lanterna Olha, uma galinha Nós vamos acampar Nós vamos acampar Ia, 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 oh Nós vamos acampar Ah, ia, ia, oh Olhem ao redor Eu ouvi um som Um monstro espinheto O monstro é o monstro, ah! Eu quero um pé Nós temos que fugir Use sua lanterna Talvez um morcego Nós vamos acampar Nós vamos acampar Ia, 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 oh Nós vamos acampar Ahá! Lindos vandalões Eu ouvi um rosado Um monstro com galhadas Um monstro é o monstro, ah! O que pode ser? Um monstro por aqui Ah, olha! É só a mamãe Uh, mais caralho E mais caralho Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Solitária Se conduz Pelo céu Pelo céu Com tua luz Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Solitária Se conduz Se conduz Pelo céu Pelo céu Com tua luz Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Solitária 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 Se conduz Se conduz Pelo céu Pelo céu Pequenininha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Lá no céu Solitária Se conduz Pelo céu Com tua luz Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Solitária Solitária Jari adik, jari adik dimana? Di sini, di sini, apa kabarmu? Kata-kata Katakanlah padaku ini warna apa? Warna merah, warna merah, ini merah Jari ayah, jari ayah dimana? Di sini, di sini, apa kabarmu? Jari ayah, jari ayah ini warna apa? Ini biru, ini biru, warna biru Cari ibu, cari ibu, di mana? Di sini, di sini, apa kabarmu? Cari ibu, cari ibu, ini warna apa? Ini kuning, ini kuning, warna kuning Cari kakak, cari kakak, di mana? Di sini, di sini, apa kabarmu? Cari kakak, cari kakak, ini warna apa? Warna hijau, warna hijau, ini hijau Cari kakak, cari kakak, di mana? Di sini, di sini, apa kabarmu? Cari kakak, cari kakak, ini warna apa? Warna pink, warna pink, ini pink Warna pink, warna pink, ini pink Jari adik, jari adik, di mana? Di sini, di sini, apa kabarmu? Katakanlah padaku, ini warna apa? Warna merah, warna merah, ini merah 1, 2, 3, 4, 5 balão air Quarga jari, quarga jari, apa kabarmu? 1, 2, 3, 4, 5 balão air Quarga jari, quarga jari, apa kabarmu? 1, 2, 3, 4, 5 balão air